E aí É a sua boca que você tem, você errada Ô louco Bora lá, bora lá garaninha aqui pra mais uma partida insana Mato até front, olha o louco Bima, não Mano, para de cair em Bima, velho Bima não tem loot A galera vai pra onde, mano O cara deve ter pegado o O mapa, né, mano O Likachulis, cara Certeza que aqui não tem loot Ô, louco Tá de ligar aqui, né Lança de prima, velho Tá zoando Diminuíram lança Agora diminua Essa porra até aumentada Vou te falar, galera Eu achei Três lanças Um em cima do outro, velho Lá em central Isso aqui tá Um apelo Peguei essa coronha 2 mesmo Olha O cast A partir Já começou a matar Vê se a gente acha Nosso sniper aqui Pra treinar Mochila 2 Vai ajudar muito Vou pegar o cogumelo aqui Já vou subir Já, velho Tem mais loot não aqui Acho que tem uma moto aqui É um carro Deixa eu ver Eita Olha Olha Tem um rosinho na minha equipe Mas eu não vi Deu um susto Bala E tome bala Do lado esquerdo Separar da equipe Já que a equipe Tá toda separada Se nós morrermos Não tem problema Olha Olha ali Vai, vai, vai Vê se pega daqui Achei Ô, louco Só segura A rajada De De bug De mira Violenta Ninguém escapa Tava em cima Da guarita É o que parece Não, tava aqui Você tinha o que pra nós aí Ó, capa 3 Bom, bom, bom E mira 2 Tava bonzinho até Deixa o like aí Cara Seja humilde Nunca te pedi em nada Colete 2 Se eu não me engano Tem um padrão de colete Bem aqui, mano Deixa eu ver Se não pegaram já Eu acho que dessa vez Não dropou não Aqui Eu acho que vai ter gente Aqui em clock Certeza Eu vou subir em clock Vai, porque Costuma ter meu sniper Aqui, mano Olha o tanto de loot Caixa de loot Quer dizer Olha aqui Um carquinho Agora sim Correndo Já prepara o lanço O amigo dele Tá por aqui Em algum lugar Ali Olha o carro Ela vai voltar no carrinho Vem Boa Botou o carro na frente De caça Não anda mais não Rapaz Calma aí Que eu tenho que Administrar minhas balas Agora Tem uma guarida Será Tô de lança Não chegou Agora chega Lá Não se manifestou Tá aí Tá aí Tá aí Não Pode ser Foi Moço Você tava por aqui Você tava por aqui Que eu vi Rapaz Vou pegar Vou pegar aqui O opador De colete Quem não quer Um colete Três Vou subir Subiu pra pique Olha a bomba Moço Cuidado que explode Queria mesmo Era um Um sniper Tem que ficar Treinando de sniper Rolou Calma lá embaixo Tem bala aqui Onde é que Tamo dando bala Olha a cara De alpe ali No morro Bora matar Que eu quero Tomar a alpe dele Ai Nossa Deu um Vai rilar uns kits Moço Agora Nossa senhora Me deu um Um capa É sério isso Caralho Estou errando o lanço Mentira Prefale Fui Aprende Cadê sua alpe Beleza Cheio Vou rilar uns kits Aqui né Vou ver que tinha Todo a Deu um É sério Fui É sério Que É sério Boa, moleque. Mete bala, mete bala. É isso aí. Caiu o drop. Tem um cover aqui. Tem um colete de três. Toma, 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 toma. Toma, respeita. Troca minha fama se for um grosso não, viu? Boca de coronha três não. Onde é que tá o resto dos moços? Aqui é o mesmo capacete, velho. Vou ver o que é que esses caras tinham, mano. Coronha três. Bala, bala. Quero bala, bala. Muita bala. Silenciador, bom. Capacete, entendeu? 4X, bacana. Deixa eu ver onde é que esses caras estão vindo agora. Se mim é de baixo, vai tomar, velho. Vai tomar lindo. Acho que estão tudo aqui pra cima. E aí, tá trocando tiro aqui. Aonde? Mano, cadê o gelo desses caras, mano? Não tem gelo não, é? Que merda. O cara lá, galera, aquele que tá de alpa, jogou bem. Estreifou. Só que ele estreifou errado, mano. Você estreifou pelo mesmo canto direto. Então, era só eu ficar atirando ali que ia dar certo, velho. Tinha que ter estreifado pro outro canto. Aí você tinha me matado. Só isso você fez errado, galera. É, cara. Mas você jogou bem. Você me deu um capa. Ó. Pegar cover. E acabamos a brincadeira. É isso aí. Tamo junto.